Com todos os santos, cantemos desagravando ao Senhor com todo o nosso coração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem. Não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem. Não adoram, não esperam e não vos amam. Não adoram, não esperam e não vos amam. Para sempre sejam louvados, Jesus, Maria e José. Queridos filhos, neste novo ano que nasce, eu vos convido novamente a voltar-des os vossos corações para Deus e a começar-lhes um novo caminho de conversão. Começai um novo caminho de conversão, refazendo verdadeiramente todos os vossos propósitos e votos de ser de santos. Procurando, de agora em diante, aprofundar-vos mais na oração, no conhecimento de Deus, de sua palavra, de seu amor. Procurando fugir sempre mais das coisas vãs do mundo e procurando agradar ao Senhor por uma vida bela, pura e perfumada de oração. Tende uma verdadeira conversão, procurando sempre mais conhecer a vontade do Senhor a vosso respeito pela oração profunda, pela meditação das minhas mensagens da sua palavra e também pela observação atenta dos acontecimentos que se dão todos os dias na vossa vida, através dos quais Deus vos fala. Então, assim, percorrendo sempre mais a estrada da busca de agradar ao Senhor com os vossos atos e a vossa santidade, vós verdadeiramente crescereis este ano como flores belas e perfumadas para dar-lhe honra, louvor e glória. Eu amo a todos vocês, meus filhos, e neste ano vou cada vez mais ajudar-vos a crescer-lhes em santidade, ser de flores dóceis nas minhas mãos que se deixam cultivar por mim e que deixam que eu verdadeiramente derrame sobre todos vós a suave água da graça de Deus que vos purifica, que vos dá vida e vigor para crescer de sempre mais na perfeição dos santos, na perfeição cristã. O meu coração imaculado vai seguir este ano todos os passos que derem no caminho da santidade e estará ao vosso lado em todos os momentos dos vossos sofrimentos, das vossas angústias e dores. Durante este ano o anjo ceifador, o anjo da justiça de Deus, passará por muitas nações da terra e ai daquelas que estiverem em culpa diante do Senhor. o anjo ceifador também vai procurar todos aqueles que semearam a corrupção no meio das almas e ai das almas que no livro da justiça estiverem inscritas. Por isso, meus filhos, convertei-vos, cada um renuncie ao pecado do coração e que pratica com suas mãos para que assim verdadeiramente vós sejais visitados pelo anjo da paz ao invés do anjo da justiça. se vós vos converterdes, se rezardes o santo rosário as orações que eu vos dei todos os dias, se as famílias rezarem o santo rosário, então o anjo da paz descerá e dará a paz ao mundo. Deixai os pecados do ano que passou para trás, começai hoje uma nova vida, o passado não importa mais, agora o que quero de vós é amor, oração, santidade e verdadeiro desejo de servir-lhes a Deus. Que cada um de vós siga as pegadas dos santos, Deus os colocou como estrelas luminosas na noite escura do vosso tempo para que todos vós pudesseis enxergar o caminho que conduz a ele aos nossos sacratíssimos corações e assim mesmo em meio a escuridão pudesseis seguir pela estrada da salvação da graça e da santidade. eu tudo concederei a aqueles que me pedirem por intercessão dos meus santos e que estiverem verdadeiramente esforçando-se por seguir os seus exemplos. a todos neste momento abençoe com amor especialmente a ti Marcos o mais esforçado dos meus filhos abençoe os meus escravos de amor que aqui me doaram toda a sua vida ao longo de todo o ano que passou e nos anos anteriores e que são a pupila dos meus olhos e abençoe a todos vós meus filhos que vos esforçais em seguir fielmente o exemplo dos santos e cumprir minhas mensagens abençoe-vos de La Salete de Lourdes e de Jacareí a paz filhos meus a paz Marcos amo-te muito Oهم a paz a paz ou a paz a paz e eu a a Sim, obrigado. Te espero com ele. Até breve, Mãe do Céu. Tchau. Ave, ave. Ave, ave. Ave, ave. Ave, ave, Maria. Ave, ave, ave. Vão estar junto com São Geraldo Magela também. Não sei até agora se São Geraldo Magela vai dar mensagens públicas ou se vão ser só mensagens reservadas. Por isso estou ainda na grande expectativa. e vamos ver, hoje a noite quando ele vier, vou pedir a benção dele para todos vocês especialmente para os jovens, para que o sigam, o imitem e caminhem atrás dele no caminho da santidade muito bem, Nossa Senhora hoje começa conosco um novo ano ano novo, vida nova, como ela disse, os pecados do ano passado devem ficar para trás os nossos erros do ano anterior devem ficar para lá e nós devemos começar hoje uma nova caminhada decidida por ela, por Deus, pela graça como eu disse antes da aparição na oração que eu estava fazendo ninguém pense assim, os santos são muito perfeitos, eu não posso segui-los ninguém pense assim, Santa Maria Gorete é muito pura, muito santa, eu não posso ser devoto dela pelo contrário, porque você pecador, aí que você deve ser devoto dela porque ela é o teu remédio, ela tem o remédio que vai anular o teu mal então ninguém pense assim, ah, por causa dos meus pecados, eu não posso ser devoto de Santa Maria Gorete eu tenho que ser devoto de outro santo e não dela, porque ela nunca pecou contra a pureza e eu já, pelo contrário, aí que você deve verdadeiramente ser devoto dela, porque ela é a santa suscitada por Deus para você, aquilo que você não tem força para vencer, ela teve a coragem que você não teve para dizer não ao pecado, ela teve e pode dar para você porque os santos existem, não somente para rezar por nós e não somente para serem nossos modelos para a gente seguir, mas eles existem para nos dar o remédio que nós precisamos para os nossos pecados que eles conseguiram com os seus merecimentos, com o que eles sofreram, com as virtudes que eles praticaram então, os santos são para nós e esse ano, Nossa Senhora nos convida não só a começarmos o ano com o nosso olhar voltado para eles imitando-os, seguindo seus exemplos mas também recorrendo a eles como nossa medicina porque o remédio para a nossa malária eles têm, para a malária da nossa alma eles têm podem nos dar e o melhor de tudo querem nos dar Nossa Senhora nos convida também, né? a procurarmos a nossa conversão urgente esse ano pois o anjo ceifador o anjo da justiça esse ano vai descer e passar em muitas nações e aquelas que estiverem mais corrompidas aquelas pessoas que estiverem mais corrompidas e semeando a corrupção serão golpeadas pela mão justiceira de Deus então, devemos procurar a nossa conversão isso Nossa Senhora disse na aparição de ontem à noite quando nós estávamos rezando a Via Sacra às 11 horas da noite, em desagravo por todos os pecados da humanidade do ano inteiro de 2012 ela apareceu e disse isso mas disse também que nesse ano Deus vai conceder muitas graças e vitórias para os bons, para os justos para que eles recuperem o seu ânimo cansado, abatido das provações, das lutas quer contra as tentações do demônio quer contra os seus próprios pecados ou quer até contra esse mundo mal, corrompido em que vivemos então, Deus e Nossa Senhora esse ano vão realizar grandes graças para reanimar o nosso ânimo o nosso coração então, rezemos muito muito, muito, muito mesmo porque a medida das graças e da sua eficácia na nossa vida serão proporcionais à nossa fé à nossa oração e ao nosso desejo de verdadeiramente servirmos a Deus com uma vida boa e santa Nossa Senhora também nessa mensagem de hoje nos fala que estará conosco por isso nós podemos confiar na sua proteção e também ao mesmo tempo ela fala que os santos são as estrelas luminosas que Deus nos deu para iluminar o nosso caminho em meio à escuridão que vivemos e quem não tirar os seus olhos dos santos não se perderá quem não tirar o seu olhar das vidas luminosas deles pelas quais eles nos mostram nos dão o evangelho praticado o evangelho traduzido em obras o que é a vida dos santos é tudo o que Jesus ensinou é tudo o que está na Bíblia é tudo o que Nossa Senhora foi, é e pede traduzido em obras de um modo que até a mais pequenina criança pode compreender então hoje veja que nós vimos né a vida de Santa Maria Gorete segure na mão dela agarre a mão dela e não solte mais torne-se verdadeiro aluno dela devoto dela imitador dela procurando seguir as suas virtudes rezando muito cultivando a inocência procurando purificar a própria alma pela penitência contrapondo né as as virtudes é contrárias aos vícios que você tem né então se você é preguiçoso oponha a essa virtude a esse vício a virtude de ser trabalhador você viu como Santa Maria Gorete era trabalhadeira ajudava a mãe ajudava o pai costurava cuidava dos irmãozinhos não ficava ociosa a momento nenhum viram como como ela era dedicada esforçada e estava sempre fazendo alguma obra boa então procure também fazer o mesmo e quando você não tiver nenhuma atividade prática boa pra fazer pegue o terço reze reze algum rosário reze alguma oração reze a via sacra reze alguma oração de algum livro de piedade leia uma vida dos santos leia algo que te edifique mas nunca permita que o seu coração vá vagar nas coisas vãs nas criaturas nas coisas desordenadas nos amores desordenados ordena teu coração pra Deus que é o sumo bem e a sua alma não será vencida pela tentação do diabo se você é invejoso contraponha ao seu vício da inveja ao seu pecado capital da inveja o que? o amor ao próximo a generosidade a bondade e assim você afastará o seu coração daquela malária da qual Santa Maria Gorete falava que é a do ódio que como um verme carcome o nosso coração passamos para um novo ano as aparições de Jacarei continuam todos os dias daqui a um mês vão completar-se 22 anos de presença contínua da mãe de Deus aqui com os anjos com os santos com São José Jesus o Espírito Santo tanta graça o céu todos os dias se abre e a mãe de Deus desce com os santos para nos socorrer porque a humanidade está afundando no abismo do pecado se Santa Maria Gorete tivesse tido aparições de Nossa Senhora o que ela não teve nem tinha por perto da casa dela também vocês imaginam né quanto ela seria ainda mais brilhante e excelente do que foi apesar de que eu não sei se ela poderia ser mais brilhante para a idade que ela tinha 12 anos não sei se ela poderia ser maior do que foi e nós temos Nossa Senhora aqui conosco como nossa catequista como nossa mestra como nossa professora de santidade coisa que Santa Maria Gorete não teve então nós não podemos ser menos que ela não teremos desculpa então vamos procurar esse ano verdadeiramente crescer nessa santidade que agrada a nossa mãe que agrada a Deus esse ano de 2013 é um ano muito importante para os planos de Nossa Senhora ela me disse ontem a salvação de nações inteiras de milhões e milhões de almas está dependendo do nosso sim da nossa oração da nossa dedicação do nosso esforço e por que não do nosso sacrifício de emolarmos a nossa vontade desordenada e procurar fazer a vontade de Deus que a nossa natureza humana corrompida pelo pecado aborrece esse martírio de amor aceitando a vontade de Deus e deixando a nossa vai nos levar a nos tornarmos mensageiros da paz instrumentos da graça de Deus no mundo que vão fazer com que milhões e milhões de almas encontrem esta mãe que está aqui nas aparições dela em Jacareí escondida como uma pérola dentro de uma ostra o mundo precisa encontrar esta pérola precisa conhecer esta pérola e só nós podemos abrir esta concha e dar esta pérola belíssima para aqueles que não a conhecem e nós faremos isso pela nossa palavra pelo nosso exemplo e pelo nosso amor então vamos segurar firmes a mão da nossa mãe este ano e caminhar com ela com o passo decidido no caminho da santidade o que passou passou o ano passado já está selado para a eternidade não dá para voltarmos atrás para desfazermos o mal que fizemos e também não dá para fazer o bem que não fizemos o passado não nos pertence mais o futuro pertence a Deus o que nos pertence é só o hoje o presente então como o santo expedito nos mostra na cruz que ele segura vamos hoje bradar hoje hoje senhor me decido por ti hoje senhor me decido por tua vontade hoje senhor me decido por ser santo hoje mãe do céu me decido por vossas mensagens e a seguir pelo caminho que a senhora me mostra e me convida aqui a 22 anos se fizermos isso o coração imaculado de maria hoje mesmo vai fazer a sua chama de amor e romper de modo tão poderoso dentro de nós e de nós vai se transmitir aos outros corações e em breve todo o Brasil e todo o mundo estará completamente inflamado pela chama de amor da nossa mãe que ela nos ajude que os santos nos ajudem que santa maria gorete tome a nossa mão e nos conduza seguramente pelo caminho da santidade o que eu disse a vocês antes da aparição reforço agora de novo desde que eu conheci santa maria gorete e fui conhecendo todos os outros santos a partir de 1993 94 foi um amor uma paixão à primeira vista e eu sempre me encomendei a ela e sempre disse a ela maria gorete eu quero te seguir pelo caminho da santidade ainda que as pessoas digam que eu vou ser frio demais duro demais insensível mas eu quero te seguir pelo caminho da santidade que você seguiu eu quero ser só de Jesus só de Nossa Senhora e não quero saber de pecado algum nem comigo nem perto de mim me ajude a criar em mim e ao redor de mim um jardim de flores puras e santas pra Jesus pra Nossa Senhora e exatamente como eu pedi ela me atendeu e ela sempre foi meu escudo minha defesa em todos os momentos também das tentações do demônio das pessoas e tudo mais e por isso eu digo a vocês gente se vocês se encomendarem a ela aos santos vocês também vão receber deles essa força interior que não vem de você que vem do alto mas que junto com o seu sim vão se tornar uma força tão poderosa que nem que o demônio venha com todos os demônios do inferno pra te fazerem cair em pecado você não vai porque o céu esta força que é o próprio amor de Deus o amor divino a caridade divina o amor em pura transformação que os santos tanto falam ele vai te visitar e quando ele te visitar você vai conhecer a beleza dele você vai sentir a doçura dele e uma vez que você conhecer esse amor essa beleza essa doçura você nunca mais vai querer olhar pra fealdade do pecado e então a sua alma livre como um pássaro vai voar velozmente no céu da santidade que os santos nos ajudem e vamos rezar muito porque esse ano nossa senhora tem grandes planos pra nós ela me disse ontem e quanto mais nós rezarmos mais depressa eles acontecerão que ela nos ajude e seu coração triunfe amém nós vamos fazer agora a nossa coroação da Mater Dei da Mãe de Deus mas antes eu gostaria de mandar um abraço a todos os nossos amigos que nos seguem assistindo essa gravação a todos vocês o meu grande abraço os meus votos de um feliz um bom ano novo com muita paz saúde e sobretudo graça de Deus e santidade nas vidas de vocês hoje quando São Geraldo vier vou recomendar todos vocês a ele que é o meu amigo tão caro e que com certeza vocês também já amam tanto depois das minhas palestras e vou pedir a ele que abençoe ricamente todos vocês tchau E aí